Olá, estamos de volta novamente, a tia Théo chegando na sua casa Para juntos fazermos mais uma atividade Tudo bom com vocês, meus amores? A tia Théo está morrendo de saudade de vocês E hoje nós vamos para a nossa aula do dia 14 de abril de 2020 Mais uma vez nós vamos alimentar o nosso amiguinho Serelepe Vamos pegar ele? Você já está com ele na sua mãozinha? Chamou a mamãe e o papai para juntos auxiliar e ajudar você nessa aula? Vamos lá? Muito bem! Olha ele aqui de volta Oi, amiguinhos! É o nosso amigo Serelepe Vamos abrir o Serelepe na página de número 54 É aquele numerozinho que fica lá embaixo da página do seu livro Muito bem! Vamos lá? Com a ajuda da mamãe e do papai Lembra na aula que ontem nós cantamos aquela musiquinha muito alegre dos 10 indiozinhos? Isso! Eu sei que vocês cantaram Eu sei que vocês pularam de alegria Mas agora nós vamos cantar ela novamente Combinado? Então vamos lá! A tia Théo vai colocar a musiquinha E juntos nós vamos usar o que? Os nossos dedinhos! Antes de cantarmos Vamos conhecer os nossos dedinhos? Olha! Nós temos 5 dedinhos na mão direita 5 dedinhos na mão esquerda Agora juntos nós vamos utilizar eles para cantar a musiquinha dos 10 indiozinhos Combinado? Vamos lá? Então vamos lá! A tia vai colocar a musiquinha Olha a mãozinha! Prestar atenção! Chama a mamãe e o papai para a nossa aula! Um, dois, três, vinte e cinco Quatro, cinco, seis, vinte e cinco Sete, oito, nove, vinte e cinco Dez, um pequeno forte E um navegando vivo abaixo Quando a pele se aproximou E um vinte e cinco olhou pra baixo E o forte quase virou Vamos lá! A chuva é te apelo Eu conto com vocês Olha o dedinho Um, dois, três, vinte e cinco Quatro, cinco, seis, vinte e cinco Sete, oito, nove, vinte e cinco Dez, um pequeno forte E um navegando vivo abaixo Quando a pele se aproximou E um vinte e cinco olhou pra baixo E o forte quase virou Vamos lá! A chuva é te apelo Um, dois, três, vinte e cinco Um, dois, três, vinte e cinco Quatro, cinco, seis, vinte e cinco Sete, oito, nove, vinte e cinco Dez, um pequeno forte E um navegando vivo abaixo Quando a pele se aproximou E um vinte e cinco olhou pra baixo Pode fazer virou Um, dois, três, vinte e cinco Dez, um pequeno forte E um navegando vivo abaixo 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 Muito bem! Muito bem! Que legal! Tia, eu fico muito feliz Porque eu sei que vocês Cantaram, usaram os dedinhos E saíram muito bem Vamos lá pra nossa atividade? Então Vocês estão olhando aí Junto com a mamãe e o papai Que nós temos os dedinhos As figuras com os dedinhos E embaixo tem o quadradinho Nesse quadradinho Eu quero que vocês coloquem A representação do número A qual o dedinho está mostrando Olha aqui o dedinho da tia Téo Quantos dedinhos que a tia Téo tem na mão? Muito bem! Parabéns! Então é o número um Então vocês com a ajuda da mamãe E do papai Vocês vão colocar nos quadradinhos Os numerais que representam Cada dedinho Combinado? Então eu quero que vocês Façam essa atividade Com muita atenção Porque eu sei que vocês são Alunos muito atenciosos Muito dedicados E eu quero que façam bem bonito Bem lindo Como vocês sempre fizeram E vão fazer Combinado? Então esta é a nossa aula Do dia 14 de abril de 2020 Eu quero que o papai do céu Abençoe grandemente A vida de vocês E que nós possamos pedir Pro papai do céu Que tudo isso passe logo Para que o mais breve possível Nós possamos estar todos juntinhos Beijo da tia Théo E a próxima aula Eu espero vocês Não faltem Combinado? Beijinho! Beijinho! Bom dia, crianças! Está a lembrar de mim? Sou o professor André Conhecido como tio André, né? Lembra de mim? Vamos fazer hoje Umas brincadeiras bem legais Hoje o tio trouxe Umas brincadeiras bacanas Quero ver quem é Que vai conseguir Fique treinando em casa Você faça daí Da sua casa Eu vou fazer aqui Quando tudo isso acabar A gente vai se encontrar E eu quero ver Quem é o melhor Aqui O tio André Trouxe um alfabeto Com letras móveis Foi feita com papel Mesmo recortado Só risquei as letras E eu quero ver Quem é que vai formar As palavras mais rápido Eu vou formar aqui O meu nome Você vai formar O seu nome aí Ó Vou espalhar Espalhei todas as brincadeiras Peço ajuda do papai Da mamãe Vai estar lhe ajudando A fazer esse alfabeto Tá bom? O tio vai deixar aí As brincadeiras Aí os papéis Ó E vou me preparar Quando eu falar Já Vou ter que correr Pegar a primeira letrinha Do meu nome Qual é a primeira letrinha Do meu nome? Tio André André Vai ser a letra A Né? Então ó Vou correr Cadê a letra A? Cadê a letra A? Peguei a letra A Vou levar lá Letra A Letra A Segunda letra do meu nome N Aqui achei Letra N Letra N Achei Vou formar meu nome D Achei a letra D Quero ver quem vai fazer Mais rápido que eu Quero ver quem vai fazer Mais rápido que eu R Achei a letra R Corre, corre, corre Letra E Letra E Cadê a letra E? Achei a letra E Achei a letra E Falta só uma letra Letra U Cadê? Achei a letra U Olha a letra U E Formei o meu nome Quero ver agora você formar o seu Beleza? Tio Ando formou o meu Agora quero ver você formar o seu nome Agora quero ver quem vai conseguir fazer a cambalhota Lembra da cambalhota? Baixa a cabecinha Baixa a cabeça E Faz a cambalhota de frente Voltando agora Baixa a cabeça Beleza? Agora vai ficar mais difícil Quero ver você fazendo de costas Lembra? De costas Joga o pézinho para trás E Cai em pé Vamos fazer de novo Joga o pézinho para trás E Aê Quero ver você treinando em casa Para quando a gente voltar A gente fazer aqui Quero ver quem vai ser o melhor Tchau